Então rapaziada, finalmente aí o Yutaka Maeno respondeu o vídeo do JJ, eu quero ver o que que rola e se vai ser maneiro ou se não, vamo ver o que que ele fala, oi Rumble caralho, oi Rumble, que filha da puta, vamo lá, Rumble, que engraçado, ah não, pera aí, antes da gente conversar, deixa eu contar uma parada engraçada pra vocês, Mano, cês botam fé, que depois que eu fiz aquele react do iceberg do Yutaka, uma galera chegou pra mim na DM do Instagram, tipo, rapaziada, eu vi, eu vi, o Yutaka tá fazendo live no TikTok, eu consegui um print, tipo como se fosse o acontecimento mais raro do planeta Terra, tipo, caralho mano, não acredito, o maluco abriu live, o cara é que a gente viu que abria live, abriu live, Eu não sei o porquê o pessoal ficou nessa pilha de me mandar a live do Yutaka, mano, fez maluco na DM lá, aposito é urgente, o Yutaka abriu live, não acredito, ele abriu live, aposito, aí eu fiquei tipo, mano, por que, cara? Por que que o cara tá fazendo malgazarra dessa, só porque o cara abriu live? O pior é que eu mandei, então por que, por que que cê me mandou a live de Yutaka? Eu não entendi, por que é salvoroço, velho? É Yutaka, Y, 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 com, 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 mas enfim, vamos lá, vamos ver aqui o vídeo do JJ, que o Yutaka responde ele, acho que é porque a gente ficou falando que só nos escondidos e presenciava a live, atá, vamos lá Que porra é essa, Jota? Eu fiz um vídeo falando do grande mestre Yutaka Maeno, fazendo algumas perguntas a ele, e querendo marcar uma possível entrevista ou um podcast, e pra minha surpresa, ele me respondeu Esse sujeito que faz isso é um belo de um corno Caralho, caralho Entende? Mas quando, na realidade, ele era bonito Antes de tudo, eu vou dar um breve contexto Ah, tá, ele pegou fora de contexto, assim, ah tá, pô Achei que tava falando do JJ, eu ia falar, caralho Isso aqui não sabe nada do assunto Tem um dildo ali, isso aqui é um dildo, gente? Que que é isso? E tá perdido, já quem souber, pode pular o vídeo mais pra frente pra resposta, né, que ele me deu Mas, eu não recomendo, pois eu trouxe novas informações valiosas sobre o mestre, né? Então, já deixa o like aqui no começo Só pra avisar, esse vídeo vai ser um pouco mais simples que o normal, pois hoje é domingo, não tô a fim de ficar editando Mas vamos lá, pra quem tá perdido O Itakamayana é basicamente uma das pessoas mais misteriosas da internet Ele começou seu canal pra transmitir e compartilhar seus ensinamentos com as pessoas E fala de uma forma muito calma e tranquila E aí, do nada, ele ficou doidão Doidão TikTok style Jack, desgraçadona, valeu pelo seu sub Tamo junto, valeu pelo Prime É um kata que eu mesmo inventei Conforme o tempo se passou Houve uma mudança brutal na sua personalidade Onde ele parecia ter enlouquecido completamente Com insônia, meu brother Esse é muito bom Esse vídeo do insônia é muito bom Consegue parar de olhar pra ela? Não? Apesar disso, ainda tenta passar os seus ensinamentos aos seus seguidores Ei filho Daria É top 10 fácil Há algo de comer a quem tem muita fome Ai Obrigado Quero um conselho Eu percebo Que você caminha em direção A um abismo muito Perigoso e profundo E o Taka fala meio tipo NPC dos Kagen, né mano? E aí, Sina, como é que tá? Apenas pare um pouco Pense E apenas tenha medo Esses ensinamentos eram sobre Katas Um Katar é uma palavra de origem japonesa que significa forma ou modelo Oh, ele lutando ali No contexto das artes marciais japonesas Um Katar é uma sequência de movimentos que simula uma luta contra um ou vários oponentes imaginários Os Katar são usados para treinar e aperfeiçoar técnicas específicas, movimentos de defesa e ataque Bem como para desenvolver a forma, a postura e a precisão dos praticantes Como o próprio Yutaka demonstra Eu, eu o chamo de A palma de Buda de Yutaka Ele consiste em que? Dar a flor? É o da flor? Você receber a agressão É, é o da flor A gente viu isso aqui Girar E oferecer uma flor Ele também gostava de fazer vídeos sobre musculação Onde demonstrava como treinava sem academia Em sua própria casa ou até mesmo na rua E tentava sempre frisar a importância do treino físico Mas esse negócio de treinar Eu achei pisão do pai Glúteo pra mim não é muito bom não Sabe lá, eu vou parar numa cadeia e ficar com um bumbum bonito Aí, foda Vai que ele vai parar na cadeia Depois de trocar tiro com a polícia Não fazer refém Não é muito legal não Também devo citar que a maioria dos seus vídeos eram meditativos Onde ele contava a conclusão que havia chegado após repetir Um vídeo muito interessante É o que ele fala como se livrar de vícios Recomendo muito que assistam Ah, que maneiro Sim, eu assisti uma hora de vídeo Caralho Principalmente se você tem Algum problema com algum mau hábito Eu recomendo muito esse vídeo Quando o espírito imundo tem saído do homem Anda por lugares áridos Buscando repouso e não encontra Ah, olha lá A parada da bíblia lá Que ele falou Ele é cristãozão mesmo, mano Voltarei para minha casa De onde saí E voltando Acha Desocupada Varrida Ele tem a voz do Coringa Com o passar do tempo Para que lembre Começou a criar vários e vários personagens E apesar de todos eles passarem alguma mensagem Ele começou a ser visto mais como um meme Do que como um sábio Então O que aconteceu com aquele cara calmo Que conhecemos lá no início do seu Porra, mas vamos combinar Depois do cara fazer o vídeo Com essas vestes Quem vai imaginar que eu tenho Um furador de coco E uma torneira de soco em inglês Porra, fica impossível o cara não virar meme Porra O cara é um gênio, cara Esta foi a grande dúvida Que eu deixei no meu vídeo Por que ele mudou tanto Com o decorrer do tempo A minha teoria foi De que ele simplesmente Fez aquilo para ter engajamento É, ele fez isso Porque ele começou a postar No TikTok, basicamente E alavancar as suas mensagens A mais pessoas E eu tinha achado um vídeo dele Antigo que confirma essa hipótese Se eu achar Vou colocar aqui na tela Para vocês verem Né? Eu tenho a tendência A fazer vídeos curtos Com menos de um minuto E os longos, né? E todo mundo Elogia muito meus vídeos curtos Pois são os únicos Que são assistidos E às vezes meus vídeos longos Sequer Tem uma curtida Ah, é por causa disso mesmo, então Ele em top edição E faz aquelas paradas doidas Por causa de engajamento, então Sendo que meus vídeos curtos É o resumo do resumo do resumo Então Como crescer Sabendo só o resumo Apesar de que ele fez esses vídeos novos Por visualizações E reconhecimento Ironicamente Seus vídeos antigos Agora atingem públicos Muito mais altos Ah, mas e esse Ah, mas e esse, né, cara? A gente foi ver lá no canal Deve ter um monte Que não tem tanta view Assim, mano É que esse Mano, esse daí Esse disfarço Furou muita bolha, cara Esse daí Furou muita bolha Esse daqui é muito bom, cara Esse aqui apareceu Na minha timeline Do Twitter Trocentas vezes, mano Trocentas vezes E as mensagens Foram passadas A milhares de pessoas Os comentários São sempre os mesmos Yu volta com os vídeos Reflexivos Sentindo saudades Etc Mas ele nunca voltou A arte de se sentir prisioneiro Em sua própria casa Este foi um dos primeiros vídeos Em que Ele usou um personagem E depois disso Nunca mais parou Por conta deste fato Como eu havia falado Muitos acharam Que ele tinha enlouquecido Mas não foi isso Que aconteceu Pois em suas lives Do TikTok Ele aparecia Fora do personagem O problema É que ninguém Pior que eu vi Uma live dessa dele No TikTok, mano Acho que foi tipo Uns três dias depois Que a gente postou o vídeo Lá fazendo react Do iceberg Aqui do JJ Apareceu pra mim A notificação De que o Taka Tava fazendo live Fui parar pra assistir Normal Trocando ideia normal Como se fosse aqueles Vídeos lá Reflexivos dele Ninguém sabia ao certo Onde essas lives Aconteciam Mas graças aos meus vídeos Pessoas começaram A gravar essas lives E as publica E publicá-las no YouTube Então se você tem curiosidade É bem fácil De encontrá-las Hoje em dia Mas é aí que A galera ficou maluca Nesses últimos dias Pois do nada Todo mundo começou A me mandar mensagem Lá no Instagram Olha o JJ tem rosto Um certo vídeo O galera tava falando Que eu precisava Assistir uma tal live Em que ele falava de mim E graças a uma Boa alma Que gravou esse trecho E publicou no YouTube Hoje estamos aqui Pra reagir juntos a isso É, foi o Arthur Fernando Que publicou o vídeo Então muito obrigado Aê, tamo junto Arthur Fernando O vídeo dele já tá Com 30 mil visualizações Olha só que interessante Mas vamos lá Aqui, deixa eu ver Eu vou assistir aqui O vídeo agora E tentar resumir Pra vocês ao vivo O Império Turco Otomano Tudo aquilo ali O Itaca Ele começa o corte Falando um pouco Sobre o Império Turco Otomano Interessante ressaltar O quanto esse cara Fala de uma maneira Correta, né E parece ser muito inteligente Diferente, né Das pessoas que O chamam de louco Mas enfim Aqui, né Alguém do chat Fez a pergunta, né E aparentemente Ele me responde Ei, Rossoni Oh, bom dia Veja o canal de JJ Ele fala sobre você Mas sem criticar Eu assisti o vídeo Assim que eu terminei A minha live da madrugada Depois do meu treino Eu assisti Excelente Eu preciso Pra ser sincero Eu acabei me acomodando Ele fez um vídeo Sobre Um vídeo, né Sobre a minha pessoa Eu falei Eu vou fazer Mas acabou um dia Superando, passando por outro Eu não fiz Dessa vez Eu vou tentar me empenhar Vou assistir outras vezes E Eu tenho que até aproveitar O momento Os caras são chatos, né Gente, essa é velha Tá, galera Vocês já fizeram Isso live passada Já Porra O momento, né Que ele fez esse vídeo E simplesmente Responderem, né Algumas perguntas Que ele fez É, o mestre gostou Do meu vídeo Eu me sinto honrado Por isso Mas a pergunta é E aí Ele fez esse tal vídeo Que ele havia comentado Me respondendo E a resposta é Não Não Bom, mais ou menos Porque em outra live A qual eu tava assistindo Ele me respondeu Mas eu não consegui gravar Porque foi muito em cima da hora Ali Ah, qual é, mané Ele fala que várias e várias pessoas Já o convidaram Para um podcast Mas ele tem medo das perguntas Que serão feitas Pois ele em live É uma coisa Mas em uma entrevista Pode ser diferente Pois talvez a imagem dele De menino bom Do bairro Não esteja presente Em uma entrevista E se ele falasse O que realmente pensa Poderia até mesmo Tomar um processo, né Então foi isso Que ele falou, né Eu tenho como provar? Não Pois eu não gravei Mas confia em mim, cara Ele falou isso Ele me respondeu em live E é claro que eu respeito O direito dele De não querer participar De uma entrevista É totalmente compreensível Pô, ele poderia muito bem Fazer uma entrevista gravada, né, mano Tipo, tu manda As perguntas pro Yutaka Tipo, ó, mano Eu quero fazer uma entrevista contigo Mas você já vai saber Das perguntas aqui De antemão, tá ligado? Só pra garantir De que não vai dar a merda Ou coisa do tipo, tá ligado? E aí depois Se o Yutaka quiser Ele assiste E aprova ou não A entrevista Tipo, se ele quiser Que corte alguma coisa Corta, tá ligado? Essas coisas Mas se ele não quiser Não quer, né? Né, ele fala Sobre a sua imagem Pois é um cara Que aparentemente Fala a verdade Mesmo que Vou jogar o separate ways Quando sair Pode deixar Que essa possa ser dolorosa Às vezes, né? Ainda mais hoje em dia Com essa cultura Do cancelamento, né? É totalmente compreensível Por que ele não quer Dar uma entrevista, né? Então vamos considerar A hipótese que ele esteja Assistindo esse vídeo também, né? Então eu vou fazer diferente Ao invés de uma entrevista Vou pedir Ele me respondeu uma vez Pergunta se ele ainda Queria fazer um tiroteio Com a polícia Ele disse que sim E até tem álibi Ah, não dá não O Yutaka é foda, cara Ele faz um vídeo fora do personagem Me respondendo, né? Ou comentando Sobre qualquer assunto Não porque eu quero Forçá-lo a fazer isso Mas sim porque Todos os seus seguidores Desejam um vídeo Como os antigos novamente, né? Porque pra mim Cara, aquele conteúdo Era anecta Mas indiferente Do que nós Como fãs queremos Vamos respeitar O que ele Como criador De vídeos, né? Prefere fazer É Claro, caso você queira Reflexões como antigamente É só ficar ligado Lá no TikTok dele, né? Que ele faz lives Quase todos os dias E sempre responde Todo mundo E tenta sanar A dúvida das pessoas, né? Só não vai ser um otário Que vai lá só Pra tratar ele Como um meme, né? E ficar comentando lá Com insônia, meu brother Que, basicamente Você vai ser ignorado, né? Enfim Isso foi um vídeo Bem simplesinho Só pra registrar O povo deve encher o saco Com isso mesmo Pois eu assisti Quase todos os vídeos Desse cara E fico muito feliz Que ele me respondeu, né? Então, né? Eu não vou ficar aqui Enchando o saco do cara Pedindo pra ele gravar vídeo Mas caso ele queira, né? Oi, Yutaka Faz um vídeozinho pra nós, cara Todo mundo quer ver esse momento Então Opa Bati aqui Não se esquece do like Meu treinamento de edição de vídeo Tá aqui na descrição Além dos vídeos Vai ter mais Três e-books Maneiro, maneiro, mano Mais um vídeo do JJ Brabíssimo aí, velho Legal Seria maneiro Se tivesse o Yutaka Respondendo as perguntas Da galera e tal Ou se o próprio Yutaka Postassem essas lives No YouTube, né? Pra Sanar essa vontade Da galera De ver os conteúdos Mais longo dele Conversando só Pimo Valeu aí Pelo sub Tamo junto Caralho Três meses de antecedência Que isso Que bondade no coração Tamo junto Tá com sonho, meu brother Só que o Yutaka lançou as brabas, né? Não tem como